Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje passei aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba, para prestigiar toda a equipe da publica que está gravando aqui um projeto novo nosso. Ô Marcia, vem cá, tudo bem? Tudo jóia, Carlão. Ei Marcia, você está no comando aqui de um projeto novo que a gente não vai falar ainda quem é, que é surpresa, mas pelo jeito você está muito animada, né? Super animada, e a gente não para de trabalhar não. Então, ontem você estava lá na live do Senepol, hoje é domingão, a gente está aqui no Parque Fernando Costa com toda a equipe, né? Fazendo as gravações, cuidando de cada detalhe, e logo a gente estreia com essa surpresa aí. Olha, deixa eu te falar, ontem, aliás, falando em o Léo, ontem eu gravei um Fala Carlão, que vocês já devem ter assistido, se não assistiu eu recomendo. O Léo falando de entrega, muito bacana. O depoimento que ele deu no final da live, e dizendo que, ele falando sobre a irmã do Instituto Hortense e da freira que deu o conselho para ele, falando... Ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, e aquela prosa com ela mudou a vida dele. A prosa dela, basicamente, era o seguinte, não se preocupe com aquilo que vem de fora, se preocupe com a sua entrega. Eu acho que é um pouco isso que eu estou vendo aqui, eu acho muito legal, porque a gente está preocupado em fazer a nossa entrega, né, Marcia? Com certeza, e olha, gente, não é só o Carlos que dá o exemplo para a gente seguir, a nossa equipe de São Paulo também, hoje a gente estava em videochamada, né, organizando todos os detalhes, coordenando, então a gente realmente empenhado nisso, para que a coisa gire, a engrenagem não pare. Pois é, eu fiquei tão orgulhoso, ontem, que o Itamar falou, todo mundo adorou o trabalho da equipe, da publica, então, na verdade, é o seguinte, a equipe toda, você bem falou, hoje é domingo, mas o Cairo, a Priscila, o Guti, estou falando com eles direto, está todo mundo envolvido, está todo mundo muito ligado no 220 para fazer uma entrega de qualidade. Com certeza, o nosso editor de conteúdo também, nosso diretor de conteúdo, o Riba, ontem, o tempo todo junto comigo, no apoio, eu acho que quando a gente consegue formar equipe, gente, não só uma equipe de uma empresa de comunicação especializada em agro, né, mas quando a gente consegue formar equipe dentro da casa da gente, né, dentro do nosso grupo de um trabalho voluntário, dentro de um time esportivo, a gente vai ter sucesso, se a gente não vencer todas, pelo menos a gente vai estar unido. Show de bola, então é o seguinte, é isso aí, volta lá, mas que agora eu vou fazer o seguinte, cada um daqui do time que está aqui hoje em Uberaba, eu só quero, como é seu nome? Lavínia. A Lavínia, a Lavínia é do time do Guti, é o Borghetti, lá do time de criação, é isso mesmo, né, Lavínia? É isso mesmo. Seja bem-vinda ao grupo público. Obrigada. E aqui está a Ana. Ana Flávia. Ana Flávia, o que você faz lá, Ana? Faço o gerenciamento das redes sociais. Olha só, gerenciamento de redes sociais. A Márcia não já falou. Eu sou um coringa, porque eu acho que eu estou em quase todos os produtos ali, circulando e dando os meus pitacos. E essa moça linda, maravilhosa aqui é a Antônia? Eu sou assistente de marketing lá no grupo público e estou, né, empenhadíssima a ajudar todo mundo. E a apresentadora do Falando de Bichos. Que é uma plataforma do grupo público. Pois é, gente. Falando de Bichos é uma plataforma que você precisa conhecer. Vai lá no Instagram, vai lá no YouTube que vocês vão ver que está bombando. E, finalmente, o nosso querido Zé Carlos. JCK Produções, parceira da Publique. Sempre, já há um ano já. Muito bom, Zé Carlos. Muito bom ter você aqui nesse negócio. Muito bom contar com o seu trabalho. Você é um profissional da prateleira de cima que a gente admira muito. Obrigado. Estamos sempre juntos. É isso aí, pessoal. Esse é o time que está aqui hoje em Uberaba, nesse domingão, nesse feriado prolongado, trabalhando para levar projetos novos até você. Quero mandar um abraço, então, lá para a Priscila, mandar um abraço para o Cairo, mandar um abraço para o Guti Alborguete, mandar um abraço para o Ulisses Riba, mandar um abraço para a Milene, mandar um abraço para o Leandro, enfim. Mandar um abraço para a família Bonani, para todo mundo da Publique. E, claro, mandar um forte abraço para a Amanda, lá, minha assistente, ela que quebra todos os meus galhos. E também, claro, para a Jaqueline e para a Fanny, que são as nossas editoras que estão ali, que fazem as mágicas que tanto a gente precisa. Forte abraço para todos vocês. Este Fala Carlão, direto da Meca do Zebu, eu vou pedir para o Felipe Rodrigues, que está aqui na câmera, a hora que eu terminar, ele mostrar um pouquinho do palco, porque isso é a Meca do Zebu. Um forte abraço a todos vocês e este Fala Carlão vai ficando por aqui.